Piuma, 15 de setembro, 9 horas e 40 minutos, o que eu falei sobre as pessoas trazerem a sua barraca, sobre poderem ficar na frente da praia, é isso aqui ó, as pessoas têm o direito também de escolher o que quer, não é só ficar à mercê do quiosque não, ali ó, outro do lado aqui também ó, aí a praia tá aí ó, bonita, bem arejada, lá na frente lá ó, tem os quiosques, lá tem quiosque, tem pessoas na praia, e aqui não tem quiosque, do 18 ao 31, são 13 né, 13 quiosques que não existe mais, não foi só tirado, muitos tinham sido corroídos pela erosão né, então é isso aí, vou pedir para quem assiste aí meus vídeos, dar um joinha aí, comentar alguma coisa e ser membro né, muito obrigado E aí